Oi, minhas estrelinhas, deixa eu falar pra vocês, eu quero falar pra vocês desse sapato aqui, ó, ele é o Old All Star, isso mesmo, é um sapato que está vendendo muito bem, tá? Ele é bem querido, tá? No mercado, e quero mostrar pra vocês bem de pertinho, né, você que quer adquirir o seu, o Old All Star, mas tem dúvidas se é bom, como é o material, tá bom? Olha, tô focando bem pra vocês, pra mostrar bem o material pra vocês, ó, eu vou ter ele num preto e ter ele num branco, tá? Ó, o Old All Star. Gente, deixa eu falar outra coisa, é, a marca mesmo, All Star, a Nike, que comprou, então, esse Old All Star é a mesma coisa do All Star, tá? Só que o All Star, agora, é vendido pela Nike, tá bom? Pela própria Nike, porque ela aqui comprou, certo? Então, assim, não tem diferença nenhuma do All Star, certo? Esse aqui é o Old All Star, tá bom? Olha, e eu quero mostrar pra vocês, todo o material, se vale a pena, aí eu quero mostrar pra vocês, né, muitas podem ter dúvidas, se é lindo, olha como ele é lindo, olha esse material, gente, tá? Um material muito bom, é um produto original, olha, vem assim, ó, vem na caixinha, tá? Assim, assim, ele tá sem um cadastro, agora, assim, ele tá com um cadastro, tá bom? Então, eu quero falar pra vocês que vale a pena vocês adquirirem o seu Old All Star, tá? Vale muito a pena, olha pra isso. Além de ser lindo, o preço dele é um preço acessível, é um preço muito bom, você vai usar esse sapato, não vai ter problema nenhum, tá, gente? Ó, lindo, confortável, ó, tô bem focando de perto, pra vocês verem, tá? As numerações dele, eu tenho do 33 até o 38, tá? E assim, ó, ele é uma forma grande, certo? Ele é uma forma grande, esse número aqui é o 33, olha o tamanho desse 33. Então, ele é grande, aí, assim, você que calça 34, você não vai usar a forma 34, você vai usar o 33, porque o 33 dá, tá bom? Ele é uma forma grande, tá, gente? Ó, vem assim na caixinha, ó, a caixinha dele, o Old All Star, olha que linda essa caixinha. Então, assim, não tem tanta diferença, não. E o preço dele é um preço maravilhoso, vem tudo assim, ó, nas caixinhas. E eu vou mostrar pra vocês o branco. O branco é o queridinho, né, do momento, todo mundo ama, todo mundo quer esse branco, né? Olha que lindo. O branco tem mais saída de vendas. O preto também, só que o branco as pessoas pedem mais, certo? Então, assim, eu tô mostrando bem de perto pra falar pra vocês que vale a pena vocês adquirirem o seu Old All Star, tá bom? Como eu falei, a marca All Star, a Nike comprou, tá? Então, assim, não tem mais essa marca, Old Star, agora é o Old All Star e tem outros lá, convencional, Old Star também, tá? Mas esse aqui é parecidíssimo, só mudou o nome, que é Old Star pra Old All Star, tá? E olha pra isso, material muito bom, vale a pena você adquirir o seu, confortável, deixa eu tirar isso aqui pra você, né? Um, como é dentro, tá? Muito confortável, não é duro e é lindo, além disso é lindo e você vai arrasar. Então, se você tem dúvida de adquirir o seu, ai meu pai, será que vale a pena? Vale a pena. E outra, o preço dele é bem melhor, ó, você vai usar uma coisa que vai, é a mesma coisa, gente, não tem diferença não. Ó, tá? Olha esse branco, tá um pedirinho. Então, vale muito a pena você adquirir o seu, tem tudo na caixinha, como mostrei pra vocês, ó, a caixinha dele, tá? E o valor dele, eu não vou falar aqui, né, porque eu vou deixar outro valor pra vocês, na descrição. Mais um valor de revenda, não vou passar aqui pra vocês, tá bom? Mas é um valor bem baratinho, vale muito a pena você adquirir o seu Old All Star, tá? Ó, barato demais, porque você sabe que um sapato desse não é barato, né? Vai tá o quê? 200, 250, então depende muito. Então, o valor dele tá baratinho, baratinho mesmo. Então, vale muito a pena você adquirir o seu Old All Star, vem tudo assim, ó, na caixinha, tá bom? E é isso, Deus abençoe vocês.